Música 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 Vem pra festa da cachaça, vem comigo, vem, vem Vem, 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 vem Para tomar as cachaças mesmo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Para tomar as cachaças mesmo Tá no fogo um olhar, vai dançar lá com uma rarraga Mais um pouco, pode ser também Tanto nos cápede várias cachaças mesmo Vamos ver o botão Vem comprar é brilhante do cigarro Até acabar, talvez a sua geoca Até acabar, talvez a sua geoca Vem, 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 vem da festa da cachaça Vem com o que tem Vem, vem, vem arrumar os cachacers Vem comigo, vem, vem Vem, vem, vem Vem na festa da cachaça Vem com o que é que vem Vem, vem, vem はは tá surface tu não chega não chega assim ela cria aqui vem vem aqui vem 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 pra reta da cachaça vem comigo que é que tem aqui vem 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 Vem, vem, vem atumar os cachaceiros Vem comigo bem A fita da cachaça Vem comigo bem Vem, vem, vem Atumar os cachaceiros Vem comigo bem Tá tudo combinado A fita tá no barcadão Traz um pifol e seu vem Mandando os carros para os cachaceiros Avisando o portão Que não fica buleite misturado E pra beber Até acabar Fada sua cheia na canção eu vou viver Até acabar, mas faz a sua cheia pra cá Olha que vem, 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 vem Vem vindo na festa da cachaça Eu me copo no que é muito bem Olha que vem, vem, vem Vem vindo, vindo Faz com maça, deixa seu, vindo Vem vindo vindo Vem vindo, vem vindo Vem na festa da cachaça Eu me copo no do que é Vem vindo, vindo Vem vindo, vindo Vem vindo vindo Faz com maça, deixa seu, vindo Vem vindo O que é isso? O que é isso?